Brasil, olha quanto presente a gente ganhou hoje, chegar no camarim, encontrou o camarim doce, o bovinho tá numa alegria Lala Medeiros, nosso querido amigo de Fortaleza, ele que recebe todas as celebridades lá em Fortaleza Ele é um representante do Beach Park, um beijo pra você Ele faz essas cocadas que já são conhecidas nacionalmente, mas ele não vende Então ele só dá essa cocada pros amigos, olha só gente Eu já comi os dois tantinhos Espia, espia a travessa Caixa aqui diretor, pro pessoal que tá em casa, babá Pena que TV não tem cheiro Olha aqui gente, pena que na televisão vocês não conseguem sentir, mas é bom Eu penso assim, quem não gosta de coco, que é o caso do Jô Soares, não acha a menor graça Mas olha o gominho onde ele tá meu povo, com a cocada do Lala Medeiros Rázaro Medeiros, um beijo enorme pra você Nós vamos mostrar essa semana ainda os famosos comendo a cocada de Lala Nós temos cada foto, o mundo já começa a cocada Ó, tem uma foto de uma famosa, ó lá Hebe Camargo, o Lázaro Medeiros e a Ivete Sangalo São apaixonados, eu falo são porque pra mim a Hebe vai ser sempre presente Olha aí ó, a Hebe com o Lala Tem muita foto aí, ó a Regina Duarte comendo a cocada de Lala Essa cocada de Lala, meu povo Faz sucesso Olha aí o Tufão comendo a cocada de Lala Olha aí ó, o Rodrigo A gente tá falando de Lala e de Fortaleza, que eu conheci ele lá Eu tenho que agradecer, nós temos que agradecer o Grupo Mandeiros de Comunicação ao Governo do Estado do Ceará Por ter nos dado todo o apoio nesse Miss Brasil E o Governador Cid Gomes, que esteve conosco durante todo o processo, recebeu as meninas Muitíssimo obrigado E ao povo de Fortaleza que nos recebeu muito bem A gente percebeu o calor das pessoas Aliás, eu quero só lembrar quem tá em casa que daqui a pouco a Miss Brasil vai estar aqui no palco do Muito Mais Com faixa, coroa, manto e tudo que ela tem direito Linda, linda, linda Mas voltando a cocada de Lala, eu quero mandar um beijo pra Marli Que é a fiel escudeira de Lala Medeiros Um beijo enorme pra você Marli E lembrar que nós mostramos Ivete Sangalo e hoje é aniversário de Marcelinho Marcelinho Sangalo, tá fazendo quantos aninhos Marcelinho? São três anos já, né? Acho que são quatro, não? Isso tudo? Três ou quatro? Eita, fã que não sabe Ah, eu não sei, ainda é ela da vida do filho Deixa a privacidade da mulher em paz, minha gente Olá, Gomes Ó, ligado aqui a Marcos, nota Miss Brasil tá aqui Daqui a pouco ela vai entrar no palco e conversar com a gente Mas agora veja como foi o Miss, pra você que não viu Ah, eu fui O Rio Grande do Sul é mesmo um celeiro de mulheres lindas As veldades desse estado tem sempre um lugar garantido Nos concursos de Miss ao longo de toda a história E esse ano não foi diferente, Gabriela Marcos foi eleita Miss Brasil 2012 em Fortaleza E com esse título se consagrou perante todo o público com a mulher mais bonita desse país Gabriela recebe agora a faixa A galcinha é nascida na cidade de Itacoari Antes de se tornar a vencedora do Miss Brasil 2012 Acredite, estudou engenharia de alimentos É, mas parece que essa profissão vai ficar um pouquinho de lado Afinal, o destino mudou o rumo da vida de Gabriela E a morena já carimbou seu passaporte para o Miss Universo em Las Vegas, Estados Unidos A segunda selecionada da noite é a Miss Rio Grande do Sul Mas na transmissão da Band no último sado teve um momento assim ó, memorável Simples e bonito de se ver A passagem da faixa entre Priscila Machado e Gabriela Duas lindas gaúchas emocionadas Que não conseguiram conter as lágrimas A título de curiosidade Em 58 edições do concurso, as gaúchas levaram o título para casa 12 vezes Gabriela Marcos, a Miss Brasil 2012, tem só 23 anos E passou a madrugada depois do concurso acordando a noite toda Ela não conseguia acreditar que tinha conseguido vencer o Miss Brasil 2012 Linda, linda, Miss Rio Grande do Sul coroada A nossa Miss Brasil 2012 Mas bem antes de representar nossa bandeira no Miss Universo Em dezembro, Gabriela tem consciência do trabalho que vai ter pela frente e de que sua vida não será a mesma daqui por diante A beleza, o carisma e a desenvoltura de Gabriela conquistaram os jurados em Fortaleza E ela venceu as suas 26 concorrentes Deixando nas segundas e terceiras posições a Miss Rio Grande do Norte e a Miss Minas Gerais Duas lindas competidoras Mas afinal, o que há por trás de uma Miss? O que se passa na cabeça da mulher mais bonita do Brasil? Você quer saber, né? Tá curioso, curiosa, né? Vamos receber aqui no palco do Muito Mais Gabriela, a Miss Brasil 2012 Tá aí! E agora, minha gente? Ela ao vivo e em cores Pode chegar a nossa Miss Brasil 2012 Olha! Olha que linda! Tudo bem? Bem-vinda Eu encontrei ela nos corredores da Band Eu falei, como é que tá a vida? Nossa, tô dando tanta entrevista Uma correria danada Olha que, espera aí Vamos fazer aquela coisa que eu adoro, diretor Aquela lambida dos pés e a cabeça pro Brasil Vibrar, torcer pela nossa Miss no Miss Universo Que vai acontecer em Las Vegas Dia 19 de dezembro E você que tá em casa, vê tudo aqui na tela da Band Você não pode perder que vai ser um espetáculo E a gente vai torcer pela nossa Miss Brasil Pelo Brasil lá Representado muito bem por você Vamos sentar aqui, que a sua coroa tá aqui Enquanto você responde a pergunta de Rita De Gominho, de Lisandro Eu vou encaixar essa coroa na sua cabeça, vai! Gabriela Marcos, querida, boa tarde Parabéns, não deu pra falar com você lá, né? Porque todo mundo em cima de você Agora eu quero saber qual foi o momento mais difícil do concurso Porque vocês chegam, ficam confinadas Todas têm que conviver ali Um monte de mulher junta, sem concorrer a nada Você já sabe o que é que acontece Você imagina um concurso de beleza Bom, primeiramente eu tenho que agradecer por estar aqui, pelo convite E realmente o dia foi muito corrido lá A gente se viu só de longe dos bastidores Mas olha, o momento mais difícil Eu acho que são os 14 dias Porque tu acaba ensaiando todos os dias Tu fica longe da tua família, dos teus amigos Então tu acaba ficando um pouco desestabilizada, né? Mas eu, graças a Deus, fiz ótimas amigas no concurso Que bom! E tava esperando muito pela noite de sábado Me preparei bastante E logo que eu entrei na passarela Eu já vi onde tava sentada a minha família Já localizei meu pai e meu irmão, né? Que são bastante altos E então essa era a minha segurança Eu olhava pra eles e sentia a energia boa deles Gabriela, boa tarde Boa tarde, tudo bem? A ficha caiu já Que você agora é a Miss Brasil Você representa essa nação inteira, gigantesca Vários estados, belezas das mais variadas possíveis E você é a grande representante Como é que tá sendo pra você? Olha, na verdade eu acho que é um processo de adaptação No primeiro dia eu não acreditava realmente Eu deixei a faixa estendida na cadeira Que hora você foi dormir? Porque o concurso terminou Olha, eu saí de lá Do centro de eventos de Fortaleza Eram uma e tal da manhã Ela foi pra balada Ela foi pra balada Eu tava na mesma balada que ela Eu não fui não Eu não fui A minha filha Eu fui direto pro hotel E aí eu cheguei no hotel Eram duas e tal da manhã Que hora você foi dormir? Bom, eu sei o horário que eu deitei O horário que eu fui dormir demorou ainda A adrenalina tava gigante, né? Mas foi em torno de quatro e meia, cinco da manhã Gente, bombou Literalmente bombou Mas olha, dia 19 Você já foi pros Estados Unidos? Já Você já esteve em Las Vegas? Eu fui, fiquei quatro dias em Las Vegas Passeando? Passeando Eu fui com duas amigas E mais um amigo também no Rio Grande do Sul E a nossa previsão era de ficar uma noite apenas em Las Vegas Mas aí a gente renovou o hotel por mais uma noite Mais uma e mais uma Acabou ficando quatro dias lá Gente, olha Você que tá assistindo muito mais Acompanhando esse momento da Priscila Machado Passando a faixa Pra nossa Miss Brasil Olha lá, o momento do choro Que é É uma coisa que não dá pra controlar Porque é muita emoção São muitos dias de dedicação São duas semanas de ensaios De compromissos Então chega essa hora Parece que dá uma relaxada Fala, bom, valeu a pena, né? E as meninas realmente estavam muito lindas A competição não foi fácil Foi acirrado o negócio lá Você sabe, né? É, na verdade tinha Tinha um perfil assim Que era meio padrão Tinha muita menina alta Muita menina muito bonita E eu falei assim Eu já tinha visto a foto De todas as candidatas Mas tu vê por foto E tu vê pessoalmente É muito diferente Então quando eu cheguei lá Eu olhei assim Nossa, meu Deus do céu O que eu vou fazer aqui? Tem muita mulher bonita A gente falou desse estresse Do concurso Da preparação Desses dias todos Mas você se preparou Durante a vida inteira Pra ser Miss Brasil Uma menina que entra Num concurso desse Não se preparou Não começou a se preparar Dois anos Há um ano e meio Então quando é que começou A sua maratona Pra ser Miss Brasil? Bom, essa pergunta Até eu já falei hoje de manhã Numa entrevista de rádio Na verdade Quando eu era bem pequenininha Tipo cinco, seis anos Eu brincava com a minha prima Que é um dia mais nova que eu E a minha irmã Dois anos mais velha E então a gente morava Super próximo Eu era vizinha E a gente tinha um baú Na casa da minha avó Cheio de roupa antiga Assim, vestido mais velho Das minhas tias Começou de brincadeira Mas depois foi no sério E a gente começava Não com essa história de semismo Mas assim Ah, vamos brincar de desfile Aí uma fazia maquiagem na outra A gente pegava o salto alto Da minha tia E saia desfilando, né? A minha avó tinha então A gente Apenas nós três de netas No momento E a gente era a alegria da casa Brincava de fazer o nosso desfile De fazer pose De botar a mão na cintura Mas não com a ideia De ser Miss, né? Com essa ideia de criança De querer desfilar De imitar a passarela Mas ela tem tudo de Miss, né? Não, ela tem Se olha pra ela Ela parece uma Miss Que tem forte Eu acho que o Brasil Vai estar muito bem representado Lá em Las Vegas Porque lá, minha gente O bicho pega Agora no Brasil São as mulheres mais lindas do mundo Todas reunidas Num espaço único O Lisandro vai fazer qualquer coisa Pra fazer essa cobertura Que eu tô bem sabendo Eu te conheço, Lisandro Qualquer coisa Agora vem cá Me leva A coroa é pesada, né? É pesada, mas é linda É Eu gosto de carregar esse peso aqui Não tô me sentindo nada mal Agora Tá tudo certo, né? Tá tudo certo Agora qual é a sua medida? Vamos lá Você tem Eu não me lembro mais Tem 1,80m Isso eu me lembro 1,80m Grande, né? Você tem quanto de busto? De busto eu tenho 89,90 89,90 Cintura? Cintura 63 63 Quadril? 93 93 Ai que loucura Tá aí as medidas Da nossa Miss Brasil Pra você, ó Cruzar os dedos E torcer aqui na tela da Band Dia 19 de dezembro Miss Universo É um dos eventos mais vistos No planeta Vocês sabiam? São bilhões de pessoas Do mundo ligados Assistindo este projeto Agora olha só Você vai ficar aqui com a gente Mais um pouquinho? Porque Você vai ver o que a gente vai mostrar agora